A Cidade do Olho e tiraram o meu pequeno raio de sol. Por que eu tentaria enganá-lo? Preciso que pegue a peça para eu roubar a de você logo depois. Está blefando. Júlio, preste atenção. Bate-se para a prova. Será tentar fazer alguma coisa. Sim, sim. Paula. É, podemos fazer isso do meu jeito. Podemos...